Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma novidade. É como decorar, vou ensinar para vocês como decorar a capinha do seu celular com adesivos de unha. Isso. Esses adesivos aqui, ó. Está vendo que a gente coloca em unha. Isso mesmo. Vou estar mostrando para vocês como fazer uma decoração para ficar bem bonita a capa do seu celular com esses adesivos. E eu espero que vocês gostem e que vocês possam deixar o joinha de vocês aí para mim, tá? E se gostaram também, deixar um comentário, porque o comentário de vocês é importante para mim, que através do comentário de vocês, eu vou estar sabendo se vocês gostaram, vocês podem estar colocando se vocês querem mais novidades em relação a capinhas de celular. Eu vou estar trazendo para vocês. Então, é importante e é bom o comentário de vocês, tá? Então, é isso aí, gente. Não esqueçam, tá? Se vocês gostaram, deixar o joinha para mim. E vamos ao passo a passo de o que nós vamos precisar para fazer essa decoração na capinha do celular, tá bom? Vamos lá, então, gente? Bom, gente. Então, vamos lá fazer essa capinha? Então, vamos o que nós vamos precisar. Nosso celular. Nós vamos precisar de base, tá? Base em color. Vamos precisar de um pincel. Tesoura para cortar e uma pinça de sobrancelha, tá? E uma cartela de adesivos, certo? No caso, aqui, eu vou usar esse adesivo aqui, ó. Tá vendo aqui? Vou usar esse aqui junto com essa, que eu já recortei, essas duaszinhas aqui, ó. Tá bom? Tá? Então, eu vou usar esse aqui. Geralmente, quando eu faço, porque eu mesmo fabrico os adesivos, quando eu faço, eu pego uma imagem dessa, grande, vamos supor, dessa aqui, uma imagem dessa aqui. Qualquer uma dessas aqui. Cada uma dessa aqui é uma imagem. Então, eu pego uma imagem só dessa aqui, ou dessa aqui da menina aqui, da meninazinha aqui, e tiro só essa imagem grande. Passo ela grandona do tamanho da capa do celular e coloco, tá? Mas, como não dá para eu fazer assim, porque vocês não vão ter a imagem grande, então, eu vou fazer com a imagem pequena, tá? Então, é só comprar uma cartela de adesivos e a gente vai precisar tirar, tá? Essa capa aqui. Tirar essa capa aqui, ó, tá vendo? Deixa o celular aqui. Que é aqui que a gente vai trabalhar, em cima dessa capinha aqui, ó. Não é a capa, essa capa que a gente usa de plástico aqui, não. Tá? Tá vendo? Essa aqui é uma outra capinha que eu fiz. Mas, nessa capa não, é a própria capa do celular, tá? É a capinha do celular mesmo, que a gente vai fazer a decoração. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a base, tá? Base em color, o pincel. A gente vai molhar o pincel. E vai passar a base nessa capinha todinha, tá? Ó, vai passar a base aqui nela todinha. Bom, gente. Depois de passar toda a base na capinha, a gente vai esperar secar essa base, tá? Então, nós vamos esperar secar. Um pouquinho. Bom, gente, a nossa capinha agora, ela já está, ó. Quando você colocar a mão assim, ela já tiver, não tiver mais quase. Agarrando no dedo mais, ó. Ela já está boa. Tá preparada. Então, depois que você passou a base nela todinha, espera secar. Você bota a mão assim, ó. E vê que não tá grudando, agarrando. Já tá preparada pra decoração. Então, agora, a gente vai começar a colocar os adesivos. Ó, eu vou começar com esse aqui, ó. Tá? Ó. Então, com a ajuda da pinça de sobrancelha, pra quem não tem muita prática, fica mais fácil. Você vai pegar o adesivo. Deixa eu cortar aqui. Ó, corta. Você retira. É uma película bem fininha. Ó, tá vendo? Ela é bem fininha, ó. Aí, nós vamos começar aqui, ó. Vou começar colocando. Você coloca. Dá uma apertadinha. Eu nem preciso da pinça, não, porque eu já tô acostumada. Mas, pra facilitar pra vocês, vocês podem usar a pinça. Coloca aqui. Tá vendo? E aí, você aperta bem, que é pra ele fixar na base, tá? Aí... Aí, eu vou fazer o seguinte. Como eu vou usar a florzinha, vou colocar outra aqui. E... Bom, gente, aqui eu já acabei de colocar, tá? Tá aqui, ó. Coloquei as duas bonequinhas aqui. Coloquei duas aqui. E coloquei um raminho de flor aqui e uma aqui. Isso aqui vai da criação de vocês, tá? Do adesivo que vocês comprarem. Vocês vão fazer o que vocês acharem melhor. Conforme o adesivo, do jeito que vocês quiserem. Por exemplo, igual esse adesivo aqui, ó. Tá vendo? É cheio de florzinha e raminho. Então, você pode espalhar as florzinhas por todo lado, entendeu? A criação fica por conta de vocês. Olha, tem esse aqui. Aliás, eu vou só dar um exemplo aqui, porque aí vai depender do adesivo que vocês vão comprar. Esse é todo, tá vendo? Só florzinhas. Então, você pode pegar e só picar tudo florzinhas. Nele todinho. Você pode usar, são 12. Aqui, o meu vem 12, tá? As minhas cartelas vêm 12. Costuma vir, tem cartelas que vêm 10. Tem pessoas que vendem. Então, você pode ir colocando tudo assim, ó. Do jeito que vocês acharem melhor que fique, tá? Eu fiz assim, tá? Do jeito que tá aqui. Então, ó. Essas cartelinhas aqui são baratinhas. Eu aqui, vocês vão encontrar essas cartelinhas em farmácia, loja de cosméticos, lojinha mesmo. Então, são vários lugares que vendem. Eu, eu vendo pra farmácia, eu vendo pra loja de cosméticos, lojinha de biju, essas lojinhas, tudo vende esses adesivos, tá? Então, vocês não vão ter dificuldade de encontrar adesivos de unha, não. Tá bom? E não é caro, é baratinho também, tá? Quem quiser ver, tá? Eu já deixei o link, tem uma página aqui, que é a parte das unhas, como eu já disse no outro vídeo, que são onde tem os meus adesivos. Quem tiver interesse também é só me procurar lá, tá bom, gente? Mas vamos lá, nossa capinha. Então, aqui, agora, depois que você colocou todos os adesivos, você passa bem o dedo devagarzinho, que é pra ele fixar bem na base. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar a base de novo, tá? Aí, você pega, se você tiver um pincelzinho menor, pincelzinho mesmo de coisa, desse aqui, ó. Tá vendo? O que que você vai fazer? Você vai passar agora aqui, ó, de novo, em cima do celular, todinho. Principalmente, em cima do desenho que você, do adesivo, né, que você colocou. Você vai passando. Aí, você vai passar tudo outra vez. Em cima de onde você colocou os adesivos, você pode caprichar na base, tá? Que é pra poder, o adesivo, ele vai, aquelas beiradinhas, aonde tem, aonde ele é cortado, ele vai derreter e vai sumir. Então, vai ficar só mesmo o desenho. Então, você vai passando. Pode caprichar na base, tá? Vai passando nela todinha de novo, você vai passando. Ó. Pode ir passando. Bom, gente, aqui, então, ó, já acabei de passar, tá? Passei todo, todos os desenhos, você pode caprichar bem na base, principalmente aonde, né, foram colocados os adesivos, tá? Aí, ó, tá vendo? Ele vai secar agora, aí você vai esperar secar de novo. Ó, tá vendo? Aqui, ó, se quisesse, eu poderia colocar mais florzinhas aqui, aqui, e tal, colocar do jeito que quiser, tá bom? Então, agora a gente vai esperar secar mais um pouco, né, que tem que secar esse aqui de novo, pra gente poder finalizar. Bom, gente, aqui agora a nossa capinha já está seca, ó, tá vendo? Já tá sequinha, e olha só como é que ela ficou, ó, tá vendo? Esse aqui é o desenho, ó, o blusinho. Ela fica com brilho, por causa do, da base, né, ó, tá vendo? É fácil fazer, aí você pode decorar da maneira como você quiser. Adesivos, olha, você pode ter várias criações, olha, tá vendo? Esse aqui com renda, você pode colocar em volta, esse como eu já mostrei. Olha, quando você achar de corujinha, assim, ó, você pode colocar as corujinhas, os coraçõezinhos, tá vendo? Assim, ó, holográficos, peninha de pavão, ó, que lindo. Corujinha, se você achar assim, ó, fica lindo, você vai colocando neve todinho. Você pode decorar, se você achar do Brasil, olha, né, você pode formar na bandeira do Brasil. Olha esse aqui, ó, é um de olho, que bonito, ó, você pode colocar um olho aqui, um aqui, coloca os detalhes aqui, assim, entendeu? Né, coloca outro olho, aí fica a critério. Ó, vários bichinhos pequenininhos, você pode encher o celular com bichinhos, entendeu? Então, ó, pavãozinho, esse aqui, como eu falei com vocês, ó, que é florzinho, vocês colocaram em volta. Então, gente, vai ter vários tipos de adesivo, vários modelos. E o bom disso aqui, é que você pode, quando você não quiser mais, você, por exemplo, você fez hoje, amanhã você não quer mais, não tem problema, é só você pegar um algodãozinho com acetona e vir passando, você limpa, limpa, fica tudo limpinho. Aí, você quer fazer um outro, aí você faz o mesmo processo, passa a base, coloca os adesivos, passa a base por cima, pronto. Aí, você enjoou? Ah, você vai dar limpa com acetona, limpa tudinho, faz de novo. Então, você pode, se você quiser, se você tiver adesivos, né, você pode fazer todo dia um modelinho diferente pra sua capinha. No caso aqui, é a capinha mesmo do celular, né? Então, se você quiser também, você pode pegar a sua capinha, essa plástica, e colocar em cima também. Que, ó, vai ficar bonito também, tá vendo, ó? Aí, ó, você pode colocar a capinha também, que você tem transparente, tem que ser transparente, né? Pra ficar, ó, que vai ficar bonito, vai ficar aparecendo do mesmo jeito, né? Porque, às vezes, você não quer deixar sem uma capinha, uma proteção. Então, ó, vamos colocar no celular agora, pra ver como é que ficou. Olha só, olha que lindo. Hum, tá vendo? Aí, ó. Então, é muito fácil fazer, gente. Você pode decorar o seu celular com uma cartela de adesivos. Se você não quiser usar toda, você vai guardar. Você pode decorar a sua unha e o seu celular igual. Por exemplo, eu tenho do bigodinho aqui, ó, esse aqui, ó. Se eu quisesse, eu poderia colocar o bigodinho e estaria com a minha unha e o meu celular igual. Então, você pode combinar também a sua unha com o celular. Que, no caso aqui, eu não coloquei bigodinho, né? Mas você pode fazer, porque são dois adesivos, você pode decorar o celular e fazer a decoração da sua unha. Você vai gastar duas aqui, no caso, eu boto sempre assim, duas aqui, duas aqui, ó. E vai sobrar ainda oito adesivos pra você decorar o celular. Tá vendo? Então, gente, gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito bonitinho, gostei muito. É muito prático e ficou muito bonito, tá? Eu gostei muito da minha capinha. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu deixe o joinha de vocês aí, tá bom? Comentário de vocês também, ó. Certo? Bom, gente, no próximo vídeo eu vou estar trazendo pra vocês mais uma novidade com capinha de celular. Só que aí, em vez de ser no branco, vai ser pra quem tem celular preto, essa capinha preta aqui, vai ser na capinha também, tá? Tem que tirar. Eu vou estar trazendo pra vocês pra tampar essa capinha aqui, ó. Vai ter que ser pintada. Aí a gente vai pintar a capinha, tá? E decorar com celular. Ó, desculpa, gente. Decorar com a película também, tá? Tá? Então, no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês mais uma dica pra vocês. Tá decorando a capinha do seu celular pra quem tem esse celular com cor preta. E aí quer mudar e colocar os adesivos de unha, tá bom? Então, até o próximo vídeo, tá? Tchau. Tchau.